Olá, eu sou o professor Rogério Grasseto e esta é a terceira parte da nossa série de aulas sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação e agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre as categorias propriamente ditas. Nós já tínhamos falado que temos dois grupos de categoria, de proteção integral e de uso sustentável, e vamos ver agora as categorias de proteção integral. A primeira categoria das unidades de conservação do grupo das unidades de proteção integral é a estação ecológica. A estação ecológica é uma das categorias mais restritivas que tem. Se nós formos olhar a própria lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o objetivo principal dela é basicamente preservação da natureza e pesquisas científicas. As terras são desapropriadas, não é permitido visitação pública, exceto com objetivo educacional e também a pesquisa precisa de autorização prévia. Então, na verdade, se a gente vê o foco da estação ecológica, é esse que está pintado de amarelo aqui. Preservação e pesquisa científica. Não pode turismo, não pode outras atividades, só atividades de recuperação e mesmo visitas só com objetivos educacionais. Em Minas Gerais, aqui, nós temos 10 unidades estaduais e uma, a Estação Ecológica Federal, que é próxima ao município de Três Marias. Entre as unidades, a gente vai passar aqui algumas fotos interessantes, só para ilustrar um pouquinho. Tem perto do município de Turmalina, ali no norte e nordeste do estado, a Estação Ecológica de Acauã. E próximo de Belo Horizonte, tem uma estação ecológica bem grande, no município de Nova Lima, que chama a Estação Ecológica de Fechos. As mais próximas que nós temos aqui é a Estação Ecológica de Corumbá, que fica na região ali de Formiga, Arcos, Paim, uma região que tem relevo cártico muito grande e tem um centro de visitação que pode ser conhecido. Então, a região em si, você tem muitas formações cárticas, mas a Estação Ecológica, propriamente dita, você só pode visitar com objetivos educacionais. Aí está uma das feições cárticas que tem, aqui na região outra. Então, essa Estação Ecológica de Corumbá tem também algumas curiosidades arqueológicas e uma outra estação ecológica próxima daqui é a da Mata do Cedro, que fica no município de Carmópolis de Minas, ao longo da Fernandias, que tem um relevo mais de transição de Mata Atlântica para Cerrado, com manchas de Cerrado. Se a gente for olhar no Google Earth, essa estação ecológica de primeira de Corumbá, nós temos aí um caminheiro que vocês acham nas internets, com as unidades de conservação de Minas. Então, pequenininha aqui, vocês estão vendo aqui Varginha, Poço de Caldas e o nosso município aqui, um pouquinho mais para baixo, está aqui nesse miolo e a Alfinas está aqui e essa estação ecológica que fica aqui entre Paim e Arcos, a estação ecológica de Corumbá. Passando para as reservas biológicas, ela é uma categoria também bastante restritiva, voltada principalmente para a preservação da natureza. Em Minas nós temos três unidades municipais, sempre que eu falo de unidades municipais, normalmente o número é maior, é porque o cadastro federal apenas pega aquelas unidades que está tudo certinho, com plano de manejo já regulamentada, desapropriada, então provavelmente temos mais. Duas estaduais e a última vez que eu consegui fazer uma pesquisa de unidades de implantação, tinham sete em intenção de ser implantadas com reservas biológicas. E uma reserva biológica bastante grande, no nordeste do estado, essa que tem a foto aqui, a Rebil da Mata Escura, que pega alguns ecossistemas bastante típicos e pega ali uma parte do vale do rio Jequitinunha. As mais próximas que nós temos aqui são em São Sebastião do Paraíso, a 175 quilômetros, a Rebil de São Sebastião do Paraíso e a Rebil de Carmo da Mata, aproximadamente a 200 quilômetros. Vocês vão ver que sempre vai ter um tipo de uma sigla aqui em cima dos meus slides, que é como é conhecida. Então as reservas biológicas são conhecidas sempre como Rebios. É o Parque Nacional, que aí é conhecido de novo, essa sigla aqui é o Parna, tem os parques estaduais que são os PS, os parques municipais que chamam parques naturais municipais, que é o mais conhecido de vocês, que ele tem diversos objetivos, incluindo turismo, visitas com objetivos educacionais, etc. Nós temos 25 parques naturais municipais no Brasil, no estado de Minas, provavelmente bastante mais, é por causa dessas coisas que eu falei para vocês, que tem que estar tudo certinho para eles entrarem no cadastro. 42 parques estaduais, desses 18 normalmente abertos à visitação, exceto no momento que a gente está passando por essa epidemia aqui do coronavírus. E 8 parques federais, alguns deles bastante conhecidos de vocês. Nós temos aqui em Diamantino o Parque Nacional das Sempre Vivas, nós temos o Parque Nacional ali na região dos Buritizais, das Veredas, no oeste do estado. Nós temos o Parque Estadual das Cavernas do Peruassu. E os mais próximos que nós temos é o Parque Estadual Nova Baden, em Lambari, e o Parque Estadual da Serra da Boa Esperança. Se nós olhamos a estação ecológica que temos de passar aqui, os objetivos principais da estação ecológica, da reserva biológica, minto, é preservação integral. Então, a reserva biológica não tem tanto objetivo de pesquisa. Pesquisas podem ser realizadas, mas o objetivo principal dela é preservação integral da biota e dos atributos. E visitação pública também é proibida, exceto com o objetivo educacional. Já o parque, a gente vê que na própria definição do parque, a gente tem diversos objetivos. Olha aqui. Preservação, pesquisas científicas, atividades de educação e interpretação ambiental e recriação em contato com a natureza e turismo ecológico. Então, o parque é onde as pessoas normalmente vão para fazer trilhas, observação de aves, contemplação, conhecer cachoeiras, conhecer características geológicas. Então, o Parque Nacional tem essa ideia dos objetivos múltiplos. O Parque Estadual Nova Baden, ele fica aqui, a gente está aqui em Alfenas. Aqui a gente tem esse quadradinho verde aqui, perto do município de Lambari, ali na região do Circuito das Águas Mineiro e o Parque Estadual da Serra da Boa Esperança. Fica aqui mais para cima, aqui perto do município de, próximo do município de Boa Esperança. Esses são os mais próximos de nós. Monumento natural é uma categoria bastante específica, normalmente voltada para feições, para elementos geológicos raros, singulares ou de grande beleza cênica. Não temos nenhum federal no estado de Minas. Nós temos 15 monumentos naturais estaduais, que a gente chama de MONA, naquelas siglas que eu falei para vocês, e dois municipais que tinham ideia de se implantar sete. Alguns dos monumentos naturais mais conhecidos são esse aqui que está na figura, que é a Grota do Lago Azul, bonito, que é muito visitada. Nós temos também, no estado do Ceará, uma cidade que tem vários monumentos naturais com grandes dessas formações de pedras, blocos de pedras que se destacam, os Inselbergues. Nós temos um monumento natural da Gruta do Rei do Mato, que em algumas viagens de vocês já foram conhecer, ali na região da próxima Belo Horizonte. E temos esse aqui, por exemplo, vocês veem que são sempre feições geológicas muito singulares, que chama, em Espírito Santo, o padre e a freira. São duas pedras. Por que o padre está próximo da freira, não sei, deixo para a imaginação aí de cada um. Esse lugar que eu falei para vocês no Ceará, que tem uma pedra muito famosa, que já aparecia em alguns filmes, quem gosta de filmes antigos apareceu até em um dos filmes dos Trapalhões, que é o monumento natural. Tem essa pedra que é conhecida como pedra da galinha choca. Aqui no estado de Minas, os mais próximos de nós é o Monai, essa sigla que eu falei para vocês, Monumento Natural Estadual, da Serra do Gambá, em Gessiaba, e o Monumento Natural de Itatiaia, no município de Ouro Branco, que é essa foto que vocês veem aqui, esse grande bloco de pedra próximo aqui ao município de Ouro Branco. E, por fim, Refúgio da Vida Silvestre. Se nós formos lá para a lei, do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, Monumento Natural a gente já passou, e Refúgio da Vida Silvestre, o objetivo principal dele é esse aqui. Ambientes naturais para existência e reprodução de espécies. Então, se o foco do Monumento Natural era mais em proteger o ambiente, alguma característica cênica relevante, o foco do Refúgio da Vida Silvestre é proteger um ambiente natural para alguma espécie determinada, ou um grupo de espécie, uma comunidade, para sua existência ou reprodução. Então, esse Refúgio da Vida Silvestre tem essa ideia de ser um refúgio mesmo para uma parcela da Vida Silvestre. Então, em Minas Gerais nós temos vários. Aqui, por exemplo, o da Bacia Hidrográfica do Rio Bandeiros, que é um alagado que tem, o pessoal conhece como Pantanal de Minas, que tem algumas fotos aí, uns lugares de bastante alagados, desse afluente do Rio São Francisco. Temos aqui próximo de nós o Refúgio da Vida Silvestre das Libérolas da Serra de São José, que fica perto do município de Tiradentes, ali nas cidades históricas mineiras. E, como você vê, o foco desse aqui é para proteger um grupo de libérolas. O foco desse aqui do Rio Bandeiros é proteger a fauna aquática. Tem um outro em Minas que se chama Mata dos Moriquis, que é para proteger os primatas de uma determinada região. E, na próxima aula, nós vamos ver as áreas de proteção ambiental e as outras categorias de uso sustentável.